No dia 10 de março, somos chamados a decidir o futuro que desejamos construir e a encontrar as soluções para o que esse futuro deve ser. O livre imagina um país onde é possível sonhar e concretizar os nossos sonhos. Um futuro onde trabalhamos em conjunto. Um futuro de liberdade e igualdade num planeta mais verde que não deixa ninguém para trás. Quando falamos da semana de 4 dias, é de futuro que estamos a falar. Quando falamos do subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, é de futuro que estamos a falar. Um futuro com mais tempo para viver. Um futuro que garante uma ferrovia acessível e que une todo o país à Europa. Tornamos o país mais democrático e sustentável do ponto de vista energético. Poupamos recursos, fazemos justiça social e ambiental. Um país feminista com salários dignos para toda a gente. Um Portugal feminista, das meninas e das mulheres, novas e de meia-idade e mais velhas. Estamos cá para o concretizar. Nós, mulheres também. É hora de deixarmos apenas de fazer pequenos almoços. É hora de fazer política. Assinamos este contrato com o futuro, com a defesa inabalável dos direitos humanos e de uma Europa solidária. O nosso compromisso com a luta antirracista é o mesmo. O nosso compromisso no combate à ciganofobia é o mesmo. O nosso compromisso pela decência e dignidade humana é o mesmo. O nosso contrato com o futuro é também um compromisso com a igualdade e com Portugal, onde todas as pessoas possam ser quem são, aonde quer que estejam. Um país na vanguarda da Europa. Um país de futuro e de ciência. Que não deixa cair o SNS nem a escola pública. Um país que apoia os agentes culturais como agentes de mudança. Um futuro com mais cooperação e menos competição. E é construído em conjunto, com todas e todos. Haverá-se sempre mais portugueses a defender a liberdade do que a defender o autoritarismo. Saibamos confiar no nosso povo. Saibamos confiar nos nossos democratas que conquistaram a democracia a duras penas e que são muito mais do que os seus inimigos. Saibamos dar-lhes confiança e receber a confiança deles. Venham connosco. Estamos preparadas e preparadas para concretizar este contrato com o futuro. Um voto no futuro é um voto que muda ao presente. E a 10 de março, o voto é livre. E a 10 de março, 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 a 10 de mar